Tua Palavra, Tua História, Tua Verdade FUNK É a minha primeira dama, Tayane Mostra a aliança aqui, amor A bailarina, a gente tem aliança agora, Aninha, ó, aqui, ó Viu? Ó, parabéns pra você Eu sou um garoto muito sério, viu? Eu sou um garoto muito sério, amor Abra! É, Aninha, eu tenho palavras, parabéns, felicidades É isso! Tô com ciúme Você vai fazer mais foto aqui, tá, gente? Aproveita aí e comemora que a gente vai juntar as fotos e ó Tchau Aninha, amigona, deixa eu só ver se tá gravando Tá, tá gravando, agora eu posso continuar Bom, amigona, eu sei que todo mundo foi na sua casa, na sexta-feira Eu vou gravar, gravar agora Infelizmente acabou não dando pra eu ir, por falta de comunicação aí Mas não tem problema Conversei com o Tigrão, né? Do coração, ele vai colocar o meu bidinho Não posso ficar fora dessa dedicatória Porque eu amo muito você Você é minha amigona mesmo E eu não poderia deixar de lembrar e desviar você nessa data tão especial Aninha, de coração, desejo parabéns Que esse ano que você esteja aí, seja totalmente diferente Que você curta, faça coisas que você não fez aqui Justamente pra eu poder deixar guardado e lembrado Porque quando você voltar Você vai voltar e vai ver toda essa galera esperando você Porque a gente ama você, amiga Então parabéns, amiga Amo você Eu quero agradecer toda a sorte do mundo aí Eu sei que pelo menos um pedacinho dos seus objetivos você já está conseguindo aí Te amo muito Tô aqui esperando pra gente voltar a fazer as nossas noites Pra gente poder sair, pra gente ir no cinema Pra gente sair bastante Te amo, amiga Beijo, parabéns Oi Aninha, tudo bem? Tô aqui pra te mandar um beijo, desejar um feliz dia de aniversário E dizer pra você voltar logo, que a gente tá morrendo de saudade Beijo Parabéns pra você Nessa data querida Toda felicidade Esses anos de vida Ai, cada um falando Oi, como você está? Tamo com saudade Aninha, volta pra cá Oi filha Parabéns, é a Mário Parabéns 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 Aninha Parabéns Parabéns Aninha Ah é, eu tô parado E aí, e aí A fé que você deposita em você Eu sou 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 Oi Aninha Tô aqui pra te desejar parabéns Muitos anos de vida Felicidades É, já tô morrendo de saudade de você Nossa amizade tem pouco tempo Mas eu tenho certeza que vai ser pra sempre Eu te adoro muito Melhor pra Philadelphia Porque aqui é muito bom Que mais? A gente se vê no Brasil também A gente vai curtir muito lá na sua cidade Na minha cidade, Santa Branca A gente tem muito carnaval 2010 A gente tem muito ainda pela frente Tá bom? Beijo, te adoro, parabéns Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.